é bom pessoal em tão bom como vocês estão bom vamos continuar então aqui com a nossa série de 07 golden eye para nintendo 64 bom então vamos fazer aqui é a missão do bunker bunker parte 1 vamos lá então o satélite contra o bunker essa é uma banca que ainda está sendo construído eu tenho que matar esses caras aqui bem rápido x-pungu de 1r isso mestru 1r e destrói as câmeras de segurança também e olha aqui essa parte que tá em obras ainda e aí e aí e aí e aí e aí e aí Não, não é aqui. Opa. Aqui, ó, que tem. Aqui tem o... é uma coisa é bom você destruir as câmeras porque você se te filmam você Opa o que tem outro e aqui você pega a modem ai a chave golden ai aqui você vai ver o bóris aqui que é que ele não vão matar ele bom bom o que a gente faz aqui a gente pega o key analyzer e copia a Golden eye key e aqui agora a gente pega a câmera ai não é tão difícil hoje eu vou inclusive eu vou inclusive fazer mais uma missão porque essa missão é bem curta nessa missão bom vamos então fazer aqui a Mount Cyborg que é essa daqui essa aqui também não é uma missão tão difícil essa aqui também não é uma missão tão difícil pelo menos na dificuldade agente se você for jogar na dificuldade secret agente vai ter uma contagem de tempo ali embaixo deixa eu ver se tem alguma não tem lá na verdade você tem que pegar aqui os circuit boards e vai cadê você ah não aqui ó você tem que pegar os key card para poder avançar deixa eu ver se tem que pegar os key cards deixa eu ver o que que tem pra cá tem nada tem nada a musiquinha dessa missão também é mais ou menos aqui você tem que tomar cuidado aqui você tem que tomar cuidado cuidado que passei um né aqui um e Board Keycard que é Keycard Outro E a gente pega bastante Nossa pelo menos aqui todos os caras já foram mortos, pego o keycard, o circuit board ainda não é aqui que você tem que fotografar o satélite ainda o que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? A BANDA A BANDA O que eu vou fazer? então o que você faz você pega que o a câmera tem que ver se é onde que o cara pôs o e aí aparece o Ormog e você vem aqui no elevador e pronto terminamos essa missão então pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo então vai deixando seu like então falou, até mais, fui e até o próximo vídeo tchau